Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como instalar o Composer no Linux. Para instalar o Composer é só você acessar o site do Composer, getcomposer.org, clicar em download. Em seguida você vai copiar essas duas linhas aqui de cima, copiadas essas linhas. Você pode copiar as duas juntos ou uma linha por linha, copiar essa primeira linha, vou colar aqui, colar aí. Então vou esperar um pouco até ele fazer o download do Composer, já fez o download. Agora eu vou copiar a segunda linha, copiado e pronto. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que instalar o Composer. Para instalar o Composer a gente não vai digitar esse comando aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar algumas opções na instalação do Composer. A gente vai pegar essa primeira opção aqui, para a gente instalar ele no diretório BIM, ou seja, para ele ficar de forma global no nosso computador, a gente usar em qualquer pasta que a gente quiser. Então vou colar isso aqui, ainda não, vou teclar Enter, vou dar um espaço e vou colocar essa outra opção aqui, que é o File Name. E aqui a gente vai escolher qual é o nome do nosso arquivo que vai ficar. Então quando você for executar ele, você quer digitar o que? Composer, Composer.BIM ou qualquer outro nome que você quiser. Então você escolhe aqui o nome e coloca aqui. No caso aqui, ele vai ficar como Composer. Então feito isso, é só dar um Enter e ele vai instalar. Aqui no caso, ele falou que a pasta não existe. Então eu coloco um bar aqui, barra BIM, e eu vou pegar na pasta barra BIM do meu sistema. E aí aqui, provavelmente ele não vai funcionar, porque eu não tenho permissão, eu teria que executar isso aqui como usuário root. No caso, eu tenho que colocar aqui, sudo, e aí sim, digito aqui a minha senha de usuário. E aí sim, agora ele vai funcionar. Então ele vai fazer aqui o download do Composer e vai instalar ele pra mim na pasta barra BIM com o nome Composer. Pronto. Agora é só eu digitar Composer e ele já tá funcionando. Você já pode ver aqui que ele mostra aqui pra gente a ajuda. Ou você pode colocar Composer, "-vi", e ele vai... Aqui no caso não é o "-vi", porque eu vou mostrar a versão, é... É "-vi", mesmo, aqui. Então aqui ele mostra pra gente qual que é a versão do nosso Composer e ele mostra aqui outros comandos também. Help e várias outras coisas. Vou ficando por aqui e até a próxima.